Olá, sou Vitória Garcia Rosa e vim trazer uma dica para você, amante da natação. Hoje vamos trazer a importância dos fundamentos numa prova de 50 metros. Itens que você deve prestar atenção em uma prova de 50. Saída. A saída é onde você deve aplicar bastante força nas pernas para impulsionar o bloco. E também forçar a mão empurrando o bloco para trás. Fazer a ondulação, bem no movimento curto e rápido. E tentar bloquear a saída. Ou seja, fazer cerca de 4 ou 5 braçadas sem respirar. Depois, durante a prova, você deve aplicar o máximo de força na fase suma imersa da braçada. Mantendo o seu corpo bem alinhado. Um item de atenção é a virada. A virada, você deve entrar forte e sair forte. Entrar bloqueando, ou seja, sem respirar. E sair sem respirar. Já a chegada, você deve chegar sem respirar, atacando a borda. Você não deve diminuir o seu ritmo de prova. Você deve aumentar o seu ritmo de prova. E chegar com a pontinha dos dedos. E não com a mão. A mão você vai perder um time até você chegar. Você tem que chegar com a pontinha dos dedos. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que já realizem algum desses itens, espero que vocês fazem uma boa prova durante as competições, durante seus treinos e deixem aqui nos comentários quais itens de atenção vocês acham mais importante ou quais itens de atenção vocês não faziam e agora passaram a fazer depois desse vídeo. Curtem o canal, compartilhem com seus amigos, se inscrevam!